Falando ainda sobre questões do trânsito, você sabe que aqui no JR23 nós contextualizamos todas as informações, vamos falar sobre as mudanças que acontecem também no perímetro urbano, dentro da cidade, exatamente para evitar os acidentes. Mas é como eu sempre digo, não adianta mudar, colocar semáforo, colocar placa, colocar sinalização de solo, se as pessoas não respeitam. Então, um trecho importante da cidade, uma das vias de alto fluxo na cidade, que vai receber novidades, mudanças no trânsito, que é a Avenida Alagoas. A Secretaria de Segurança anunciou mudança no sentido de direção em um trecho na Avenida Alagoas.